Olá, eu sou Helena Matos e você está no canal Benza Comigo e hoje nós daremos continuidade a nossa série de salmos, fazendo juntos o salmo 42. Este salmo 42, eu diria que pode ser feito quando nós estamos na noite escura da alma. A noite escura da alma é quando nós passamos por um período muito difícil, interna e externamente na nossa vida, especialmente internamente. É uma noite escura que se prolonga por vários dias, meses, às vezes até ano e nós podemos rezar este salmo para nos fortalecer e para sairmos dessa escuridão, dessa dor, desse desconforto, dessa agonia que está em nós. Não é nossa, mas que nós estamos vivendo. Você também pode fazer se alguém que você ama, alguém próximo a você está passando por esse processo, porque às vezes quem está passando não está bem, nem tem vontade de rezar. Então você pode fazer este salmo para essa pessoa. Recomendo que você faça este salmo três vezes por dia, durante três dias. Depois, se você quiser repetir, você pode pular uma semana e fazer novamente três vezes por dia, durante três dias, qualquer horário, desde que seja três vezes por dia. E ele é um salmo pequeno. Você pode, inclusive, fazer junto aqui comigo o que somos duas rezando para aquilo que você precisa, ok? Ou para aquilo que alguém que você ama está precisando. Sair deste, desta escuridão dentro dele. Que pode estar ligada a vícios, a finalizações de coisas, enfim. Aí você pode agregar outros salmos, outras orações, com a finalidade de complementar isso aí. Então vamos nos colocando sabendo que eu vou fazer a primeira parte com o salmo de nossa Bíblia diária e a segunda parte do salmo com o salmo traduzido diretamente do hebraico e você vai sentir a força dessa tradução e a clareza ok? Então sente, respire e converse com Deus, com o universo daquilo que você está sentindo ou que a pessoa que você vai rezar está passando qual é o problema entregue do seu coração e peça-se a cura e peça a cura, a solução, a saída, as bênçãos como o servo Brahma pelas correntes das águas assim suspira minha alma por ti, ó Deus a minha alma tem sede de Deus de Deus vivo quando quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus quando me lendo disto dentro de mim derrama minha alma pois eu havia ido com a multidão fui com eles a casa de Deus com a voz de alegria e louvor com a multidão que festejava porque estás abatida ó minha alma e porque te perturbas em mim espere em Deus pois ainda o louvarei na salvação da sua presença ó meu Deus dentro de mim a minha alma está abatida porquanto lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon e desde o pequeno monte um abismo chama outro abismo ao ruído das suas catapultas todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim contudo ó Senhor mandará de dia tua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo a oração de Deus da minha vida direi a Deus a minha rocha porque te esqueceste de mim porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo como com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários quando todo dia me dizem onde está o seu Deus porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim esperem Deus pois ainda o louvarei ele é a salvação da minha face e o meu Deus antes de fazer a segunda parte desse lindo salmo em hebraico eu quero dizer para vocês que se você gosta de ter as orações por escrito eu lancei o clube de membros do canal Beza Comigo onde você pode participar de um grupo do Telegram exclusivo você pode ter as orações por escrito e ainda participar de uma live por mês comigo onde nós vamos rezar juntos especificamente para aquilo que você precisa ok e aproveitando deixe seu like neste vídeo eu agradeço de coração então vamos fazer a segunda parte desse lindo salmo e sinta a força da tradução dele do hebraico para o português direto como um servo que anseia pela fonte de água assim minha alma te busca ó Deus meu ela está sedenta de ti ó Deus vivo quando poderei contemplar tua divina face minhas lágrimas foram de dia e de noite meu alimento enquanto todos questionavam onde está seu Deus recordo e isso me conforta a alma quando precedi a multidão seguindo para a causa do eterno com a voz de júbilo e louvor por que te abateste então minha alma por que angustias o meu ser espera em Deus pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora Deus meu esmorecida está minha alma e penso em ti na terra do Jordão do Hermon e no monte Mizar no abismo das águas chamam as torrentes no troar de suas cataratas e todos os vagalhões se precipitaram sobre mim possa durante o dia derramar o eterno seu carinhoso deslevo para que à noite eu lhe eleve uma canção uma prece ao meu Deus de minha vida e eu imploro Deus minha rocha por que me esqueceste por que devo caminhar nas trevas sobre a pressão dos meus inimigos como uma espada perfurando meu corpo soam para minhas ironias dos meus opressores que só vivem a me dizer onde está seu Deus por que te abateste então minha alma por que angustias o meu ser esperem Deus pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora ó Deus meu sinta essa energia deste salmo deste salmo que retire essa tristeza da nossa alma essas angústias e você faça por três dias seguidos três vezes por dia aqui junto comigo no vídeo compartilhe com seus amigos com seus grupos seus familiares aqueles que estão precisando desta oração e eu agradeço muito muito obrigada e até o próximo vídeo tchau